E aí galera, Alexandre Leps aqui, agora com a chegada de Monster Hunter Rise, tem muitos Hunters, muitos novos jogadores começando na franquia por esse jogo, ou pelo menos querendo começar. Muitos inclusive me mandando mensagens, pedindo dicas de iniciantes, o que eu recomendo pra começar e tudo mais. Então eu resolvi fazer esse vídeo, que basicamente é um vídeo para iniciantes, onde eu digo, não cometa esses erros. Esses erros que pra mim podem te prejudicar na sua experiência jogando Monster Hunter, beleza? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Então se você é novo por aqui, fica o convite pra se inscrever no canal. As lives estão rolando lá na plataforma roxinha, é só procurar por LepsTV. Pra não perder nenhuma novidade, só ativar o sininho das notificações que o YouTube vai te avisar de tudo. E não esquece, a gente vai fazer uma cobertura enorme de Monster Hunter Rise aqui. Detonado, guias avançados, guias pra iniciantes, cobrir todo o endgame, novos eventos, enfim. Inúmeras mecânicas, dava a gente fazer conteúdo aí pros próximos anos, tá? Então o planejamento é esse mesmo e vem comigo, beleza? De terça então, vamos ao vídeo. Começando aqui o nosso vídeo, meus amigos. A primeira dica que eu poderia dar pra você de erros aí que eu vejo muita gente que tá querendo iniciar na franquia, né? Começa testando aí, por exemplo, uma demo e aí não gosta da demo e fala Meu Deus, nunca mais quero ver Monster Hunter na minha frente. Meus amigos, na minha opinião, você não deve comparar uma demo de Monster Hunter com um jogo final, tá? Monster Hunter é uma coisa que você tem que experienciar o jogo completo. A demo é muito limitada, ela é muito mais incompleta, ela tem menos informações, Ela não tem todos os movesets, ela não tem ali muitas vezes uma sala de treinamento pra você entender melhor as armas, Ela não tem toda a curva de aprendizado que você vai ter no jogo final, né? Que você vai ver uma variada quantidade de monstros que vai aumentando a complexidade, né? Ou mesmo um monstro que você enfrenta inicialmente, ele tem uma velocidade menor, Mais pra frente, quando você sobe de rank, ele tem uma velocidade maior pra você já mudar o seu mindset, Melhorar, né? Na utilização da sua arma. Então, a demo é muito, muito limitada. E eu diria que as demos da Capcom, ela é mais pensada nos jogadores veteranos do que nos jogadores iniciantes, tá? Ela não tem muita informação. Se vocês verem, ela é totalmente desbalanceada também, né? Às vezes tem um monstro ali super fraco, que você vai lá, mata de boa, Aí você depois tem um monstro que é mega forte, te tira mais de metade do seu HP quando te acerta um golpe, E aí você que é totalmente iniciante, não sabe nem lidar com uma arma ou coisa do tipo, tem que matar esse monstro. Do nada. Aí, meu amigo, a coisa mais fácil que tem é você realmente não ter motivação nenhuma pra continuar, tá? Parece que eles fazem as demos pensando no público japonês, né? Que já conhece profundamente o jogo. E eles vão pegar ali aquela demo, simplesmente adaptar e vão rushar e vão fazer tudo facilmente, né? O que para um iniciante vai pegar uma demo dessa, vai vir uma complexidade de mecânicas, uma quantidade enorme de informações, vai ficar perdido, vai passar raiva, porque os monstros mais complicados, né? Os mais desafiadores da demos realmente são chatos, mesmo pra quem já conhece o jogo, são bem chatos. Imagina pra quem tá começando. Então, uma coisa que eu indicaria a você, não comece pela demo. Dê uma oportunidade pra Monster Hunter comprando o jogo final, tá? Mesmo que você não queira jogar depois, pelo menos se dê o luxo de zerar a história. Eu digo pra você, vale a pena, você pega do início ao fim do jogo. Se até ali, do início ao fim, você não gostar realmente, aí de repente essa franquia não é mesmo pra você. E você não vai ter dificuldade de vender esse jogo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Se você pegar a versão física, por exemplo, né? Você vai vender facilmente e mesmo que você não vender, na minha opinião, eu acho que você vai chegar ao final e não vai se arrepender de ter comprado. Vai ter valido a pena o seu dinheiro. É um dos poucos jogos que realmente vale o preço que custa, tá? Pela quantidade de conteúdo que ele oferece. É um jogo pra você jogar aí a geração inteira, né? Por exemplo, Monster Hunter Rise que tá saindo aí. A gente vai jogar até o final da vida do Nintendo Switch tranquilamente aí com a quantidade de conteúdo que esse jogo vai oferecer, ok? Então, primeira dica. Não compare demo com o jogo final, beleza? E aqui a gente começa a segunda dica. Leps, então o que é jogar de verdade na sua opinião? Na minha opinião, se você quiser jogar de verdade Monster Hunter, eu acho que você precisa pelo menos tentar estudar, muito bem estudado, uma arma, né? O jogo tem 14 armas, cada uma tem uma filosofia completamente diferente. Você vai ter armas aí que tem escudo, você vai ter armas que não tem escudo, você vai ter armas que morfam, né? Que são duas em uma, uma se transforma em outra. Você vai ter armas que tem meio que uma mecânica musical, você vai ter armas acrobáticas, enfim. Cada arma tem aí uma filosofia, uma forma de funcionar completamente diferente da outra. É como se você tivesse 14 jogos dentro de um. Sim, porque quando você pega uma arma diferente, a sua forma de enfrentar um monstro muda completamente. Seu posicionamento, contra-ataque, né? A forma como você vai lidar com um ataque específico do monstro. Tudo muda, mesmo que você já tenha enfrentado aquele monstro 50 vezes, 100 vezes, 200 vezes, pegou uma arma diferente, vai mudar a sua abordagem, tá? E isso é muito legal. Isso é muito legal porque são poucos jogos que trabalham isso de maneira interessante, né? Que não seja algo que você pega ali um combate bobinho, que, sei lá, digamos que você aprendeu ali 3 horas, você já sabe tudo. Não, pelo contrário, você vai jogar muitas e muitas horas e sempre vai ter algo novo pra aprender, tá? Então, o dever de casa, na minha opinião, se você quer jogar de verdade, é aprender pelo menos uma arma. Até mesmo pra testar uma demo, tá? Se você testou a demo, tendo estudado bem uma arma, sei lá, procura um tutorial no YouTube. Tem vários guias, inclusive eu tenho guias também, se vocês quiserem. Tem tutorial completo, tudo em português, bonitinho, detalhado mesmo, movimento por movimento. Pega, tenta replicar esses movimentos, ok? Dentro da demo do jogo, dentro do jogo final. E aí, agora que você sabe o que você tá fazendo, comece as caçadas, ok? Aí, à medida que você enfrenta cada monstro, você vai tentando colocar aquilo que você aprendeu na prática. E você vai ver que cada monstro, você vai ter que ter um timing diferente, vai ter que ter uma forma diferente de lidar com ele. Se você testou a demo fazendo isso, estudando armas e tudo mais, e mesmo assim não gostou, já realmente é um indício que pode ser que esse jogo não é pra você. Agora, se você começou uma demo, um jogo final, não fez o básico, de entender uma arma, você vai ficar completamente perdido. Porque você vai ficar apertando botões sem saber sequência nenhuma, não vai estudar os combos, não vai saber o momento exato de usar uma mecânica específica da arma, não vai saber trabalhar posicionamento, não vai saber trabalhar contra-ataque. Tem vários guard points também, janelas de contra-ataque interessantíssimas, que quando você executa dá aquela alegria. E tudo isso vai ficando de lado. A dica número 2, não jogue sem estudar pelo menos uma arma. E à medida do possível, vai expandindo novas armas. Aprenda uma segunda arma, depois uma terceira arma. Você vai ver que o jogo vai ficando cada vez mais interessante. Você vai viciando nessas mecânicas das armas, né? Devido à quantidade de monstros que você tem, à complexidade dos matches, né? Cada arma que você utiliza, você tem que ter um reflexo diferente e isso meio que se torna algo viciante, tá? Então, é essencial dominar pelo menos uma arma pra você ter imersão nesse jogo. E um ponto que até corrobora com o ponto 1, né? É que muitas vezes as demos nem sala de treino tem. Então, como é que um player novo vai aprender o moveset e essas coisas? Por aí você vê que muitas vezes essas demos são mais pensadas no público que já conhece a franquia do que realmente no público novo, né? O público que já conhece rapidamente, entende as mecânicas e se adaptam às novidades, ok? Já quem é novo não entende e ainda vai ficar perdido com as novidades. Então, é muita informação ao mesmo tempo. Terceiro ponto é, muita gente fala, Monster Hunter só é legal no multiplayer. E não, isso não é verdade. Mas eu até entendo as pessoas que falam isso, porque até o Monster Hunter Generations Ultimate, o balanceamento online, ele era feito para 4 players. Você tem as quests do vilarejo que você faz e tem o balanceamento solo. Então, o monstro vai ter HP pra você jogar solo. Mas quando você ia jogar online, o balanceamento era sempre pra 4 players. Se você fosse jogar solo online, você ia enfrentar um monstro com HP de 4 players. Ia ser uma batalha tediosa, né? Lunga. E aí poderia sim ficar divertido somente em multiplayer. Mas agora, em Monster Hunter Rise, Road, Iceborne, isso mudou. O balanceamento é feito pelo número de players que está jogando junto. Então, você pode jogar completamente solo, o monstro vai ter HP pra 1 player. Se você tiver de dupla, o monstro vai ter HP pra 2 players. Se você tiver de 4 pessoas, o monstro vai ter HP pra 4 pessoas. Então, você pode experienciar o jogo completamente solo, do início ao fim e também o endgame. Assim como a parte multiplayer, né? Você pode zerar ele em campanha com seus amigos. Aí fica ao seu critério, ok? Pra você que é iniciante, provavelmente você vai se divertir mais sim no início jogando com algum amigo. Porque você ainda está naquele período de estou aprendendo as mecânicas, estou absorvendo as informações, estou aprendendo as armas, né? Isso ter amigos pra ir aprendendo junto, conversando junto, é claro, faz uma diferença enorme. E aí tem a comunidade enorme que pode te ajudar. Tem comunidade no Facebook, tem grupos no WhatsApp, tem a galera do Twitter, tem a galera que está jogando junto, tem galera do canal. Enfim, tem muita gente jogando junto que pode te ajudar. Você pode participar de lives, né? Na Twitch, um monte de gente fazendo lives, você pode participar, interagir. Não vai faltar gente pra te ajudar. Tem players aleatórios do mundo. Gente pra te ajudar no multiplayer não vai faltar, ok? Mesmo que você não tenha um amigo, é um dos jogos melhores pra você fazer novas amizades. Eu já fiz muitas amizades graças à franquia Monster Hunter e é uma coisa que eu me alegro demais, né? Porque você meio que começa a fazer caçadas ali com o brother e de repente ele vira um amigão seu mesmo, tá? Então, essa é uma das comunidades mais legais que eu conheço nesse fator de ajudar uns aos outros. Se você não quiser jogar multiplayer, a única coisa que você vai precisar é ter força de vontade pra continuar melhorando, tá? Mesmo que você sinta que às vezes tá demorando um pouquinho, se você tiver persistência, continuar treinando, observando, né? Você vai notar sempre que tem espaço pra você melhorar. Mas se você tiver esse tipo de pensamento, eu acho que você tem tudo pra gostar desse jogo. Seja no modo solo, seja jogando com amigos, seja jogando com pessoas aleatórias, ok? Quarto ponto que muitos iniciantes meio que já dropam o jogo é devido à complexidade do jogo. E aqui eu vou falar de complexidade boa versus complexidade ruim. Tudo isso aí que pode fazer vários jogadores iniciantes simplesmente ignorarem o jogo, ok? Pois bem, você é um jogador iniciante ou aspirante que quer jogar, ou tá jogando uma demo, ou tá jogando um jogo final. E aí você começa a se deparar com uma quantidade enorme de tutoriais, informações. E você começa a reclamar disso, meu Deus, tô ficando cansado, né? Muita informação ao mesmo tempo. E eu digo pra você, calma, calma. No início vai ser dolorido, vai ser chato, né? Muita informação ao mesmo tempo, mas isso é uma conquista da franquia. Os jogos passados, eles não davam muita informação. Você meio que era jogado ali e é isso. Agora te vira, descobre aí as mecânicas e muitas vezes as mecânicas eram descobertas pela comunidade. Essa comunidade que jogava junta, ia passando de boca a boca, um jogador ajudando o outro. Você pode ver que a maioria aí dos seus amigos, né? Alguém vai ter passado a gostar de Monster Hunter a partir do momento que um amigo que aprendeu passou conhecimento pra ele, tá? E hoje a gente tem pelo menos tutoriais escritos. Muitas vezes que você pode revisitar lá e ler no momento de dúvida. Isso aí vai te ajudar. Então naquele momento que você tá recebendo aquela informação, é algo realmente, né? Que pode ser cansativo. Mas pense pelo lado bom. Os jogos passados não tinham isso. E você simplesmente poderia nem saber de algumas mecânicas, né? A não ser que você participasse de alguma comunidade, de um Reddit da vida. Comunidade ativa que troca informações, que fala de mecânicas e você participasse desse aprendizado junto. Hoje esses tutoriais então é uma conquista, é uma adição muito boa que foi feita. Por mais que pese a quantidade de informações, Fique ciente que com o tempo você se acostuma com ela. Você vai absorver isso aí e você vai ser a pessoa que vai fazer questão de passar pra outras pessoas Assim como eu tô fazendo nesse exato momento. Fazendo esse vídeo, ok? Pelo menos esse é o espírito da coisa no meu ponto de vista. Quando eu falo de complexidade boa versus complexidade ruim, Quero dizer que Monster Hunter tem uma complexidade interessante a ponto de prender o jogador por anos. Sempre dá espaço pra ele continuar crescendo. Isso diferencia ele muito de outros jogos genéricos, de combate bobinho ou repetitivo. Que você chega num boss, sabe a sequência exata que você vai fazer. Não, né? Aqui você vai enfrentar ali um monstro, Mas a inteligência artificial dele é tão bem pensada, Muda o mapa, muda o território, Onde você tá enfrentando, muda a arma que você tá enfrentando, Combate nunca dá a sensação de ser o mesmo. Você sempre vai ter que ter um reflexo em dia, Vai ter que fazer predict, né? Tentar prever qual que é o próximo movimento do monstro. Você vai ter que tentar se antever, se posicionar. E tudo isso é uma conquista, quando dá certo, Quando a sua estratégia dá certo, Quando você se planeja, Tanto do ponto de habilidades que você tem no seu caçador, Se planeja melhorando como jogador na arma, E você vê isso no resultado na caçada, É gratificante. Então é uma complexidade boa, E que vai te motivar a continuar jogando, E levando esse conhecimento para os próximos jogos, né? E só absorvendo as novas mecânicas que vão chegando, Como, por exemplo, a nova mecânica agora do Cabo Inseto, Que é nova tanto para quem é iniciante, Quanto para quem é avançado, né? Se você tá jogando essa demo e ficou completamente perdido, Com essa nova mecânica do Cabo Inseto, Saiba que não é só você. Mesmo os jogadores avançados estão perdidos com essa mecânica. Vai um tempo até maturar, Até você entender, Até você aprender a utilizar da melhor forma. Vai um tempo até a comunidade, né? Aprender junto e otimizar as melhores formas de usar essas mecânicas, E tudo isso a gente vai acompanhando junto. Você vê um amigo seu jogando e vê como ele utilizou aquilo, Você vê um speedrunner jogando, Como ele utilizou aquilo da melhor forma. E assim, daqui a três meses, Você usa uma arma de uma forma completamente diferente Do que você usava há três meses atrás. Daqui a seis meses, Diferente do que você usou há três meses atrás. Daqui a um ano, Diferente do que você usou há seis meses atrás. E assim por diante. É uma complexidade Sempre interessante Que tá sempre permitindo o player se moldar E continuar sempre aprendendo algo novo. Ok? E pra não ficar longo demais, Vamos falar do quinto ponto, Que é a jogabilidade pesada. Versus não me adaptei. Muita gente vai pegar, Começou a jogar e vai falar, Meu Deus, que jogabilidade pesada é essa? Que jogo lento? Ou algo assim. Muitas das vezes, Esses players vão ficar atraídos ali, Por aquelas armas gigantes. Meu Deus, que espada enorme é essa? É uma great sword. O cara vai pensar, Essa é a melhor arma do jogo. Mas aí quando ele pega ela, É uma espada mega pesada, E ele quer que a jogabilidade seja rápida. E não faz o menor sentido, né? Tem que ter um senso de lógica. Você tem uma espada ali, Que é consideravelmente grande, Ela vai dar muito dano, Porém, você vai ter um limitador, Na quantidade de golpes que você dá por segundo, né? Posicionamento, O movimento que o Hunter faz, Para dar os golpes é um pouco mais lento, Mas você vai ter outras armas, Que são super rápidas, né? Dual Blade, Insect Glaive, Long Sword, Enfim, Cada arma vai ter ali, A sua cadência, E, Cabe ao player se adaptar a isso. Não é o jogo que é lento, É você que ainda está se adaptando, Às mecânicas das armas. Cada arma tem a sua mecânica, Tem o seu ritmo, Tem a sua cadência. Então antes de dropar o jogo, Por conta disso, Teste outras armas, Faça o que eu te falei. Se você não se adapta com armas pesadas, Pega uma arma mais leve. Se você não adapta com arma de corpo a corpo, Pega uma arma à distância, Um fuzil arco, Um arco, Um fuzil arco pesado, Ou leve no caso, né? E por aí vai. E concluindo, Falando agora um pouquinho de Monster Hunter Rise, E futuros jogos Monster Hunter, Não tem nada mais gostoso, Que poder jogar esse jogo no lançamento, Junto com a comunidade, E também acompanhando ali, Os novos eventos, Disponibilizados pela Capcom. Por quê? Você zerou o jogo, Você vai ter um endgame, Vai começar a fazer o endgame, E aí, A Capcom vai começar a disponibilizar, Vários eventos. Então chega um monstro novo, Tipo Dragon Ball, Tá ligado? Chegou um monstro novo ali, Que agora vai ser um desafio novo pra todos. Ninguém sabe qual vai ser a fraqueza dele, Ninguém sabe qual vai ser o tipo de dano que ele vai causar, É tremor, né? Ele vai causar, sei lá, Dano de dragão, Ele vai causar dano de eletricidade, Ninguém sabe exatamente, Se ele vai te causar um envenenamento, Vai ser um desafio pra todos. E aí, Nesse dia que chega o novo evento, É uma novidade, Todo mundo se prepara, Faz suas builds, Enfrenta, Pode tomar um coro, né? E tentar melhorar, E conseguir vencer. Todo mundo vai aprendendo junto. Então, É muito bacana acompanhar isso em tempo real, Quando o jogo é lançado. É legal também, Depois de que já passou um, dois anos, Mas você poder ir acompanhando isso, né? Acompanhando a evolução do seu Hunter, A evolução das armaduras, Com cada evento novo que chega, O que muda, O que melhora. Cara, É muito diferente. Não é todo dia que lança um novo jogo Monster Hunter, Muito menos todo dia que lança um novo jogo Monster Hunter no Nintendo Switch. Então, Dá uma oportunidade para o jogo, Dá uma oportunidade de jogar, Com essa comunidade que vai estar jogando em peso. Eu acho que vale a tentativa. Como eu falei, No pior dos casos, Vai valer o seu investimento, Mesmo que for só zerar o modo história. Se você tiver edição física, Você vai vender tranquilamente, ok? E bem, Essas são as dicas gerais, Que eu posso dar para vocês, Que estão começando aí na franquia, Que estão na dúvida ainda, Também se vão começar, né? Ou você que testou o jogo, Começou a jogar e ficou na dúvida, Se gostou ou não, Se você encaixou com algumas dessas dicas aqui, Se você acha que essas dicas podem mudar a sua forma de enxergar o jogo, Deixa aí nos comentários, Eu gostaria muito de saber, A galera que é Hunter veterano, Vocês acham que essas coisas que eu comentei aqui, Fazem sentido? Deixa aí nos comentários também, Para ajudar os Hunters novos, tá? Vamos dar uma movimentada na comunidade, Que isso é bom para todos, beleza? Então, é isso meus amigos, Eu espero mesmo que vocês tenham gostado desse vídeo, Se puder avaliar com like ou dislike, Se você não gostou também, Se puder recomendar para outros amigos, Você vai estar me ajudando demais, As pessoas conhecerem aqui o trabalho, E saibam, Vai ter muito conteúdo aqui, De Monster Hunter, Em geral da franquia, E de Monster Hunter Rise, Que é o jogo mais recente lançado, Então, para não perder nada, É só ativar o sininho aí do YouTube, Lives estão rolando lá na plataforma roxinha, A gente tem o Discord também, Para poder se reunir, Tirar dúvidas, Jogar junto, Se vocês quiserem participar, Beleza? Tutorial das armas, Eu vou deixar aí para vocês também, Já poderem aprender melhor, E avançar no game, Beleza? Mas é isso meus amigos, Eu vou ficando por aqui, Espero ver vocês nos próximos vídeos, Um forte abraço, Valeu e... Fui!